Seja bem-vindo pessoal no canal do FUTUROFC, pessoal, e aí galera, aguardando aqui o som aqui no ponto, pessoal, feriadão, foi ninguém, perigo de nada, será na mão, mas gravando um videozinho aqui para melhorar mais a posição do meu canal, é isso aí galera, não deixe de se inscrever pessoal, não deixe de bater aí a meta do meu canal, da minha inscrição aí, da monetização do canal que foi desmonetizado pessoal, tá bom galera, é isso aí galera, seja bem-vindo, mais um video galera, estava até pensando aí em desistir aí do canal pessoal, tá devagar demais, o mesmo conteúdo não tá dando aquela visualização galera, mas é isso aí pessoal, é nós, tamo junto, curte com a mente aí pessoal, tá bom galera. É isso aí